Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre páginas curtidas por essa página na fanpage do Facebook. Simplesmente é para saber para onde foi esse item. Porque antes, quando você curtia uma página com a sua página, vou dar um exemplo. Eu estou aqui com a minha página e de repente eu ia lá e curtia a página do SBT. E essa página que eu curtia aparecia aqui embaixo, nas seções. Aparecia aqui um item, aparecia assim, páginas curtidas por essa página. E aqui aparecia todas as páginas que eu curti. Só que o Facebook deu uma arrumada aí na fanpage, ou melhor, deu uma bagunçada, mais desagradou do que agradou, principalmente aqui nas seções. Você pode ver que não tem mais as fotos, não tem mais os vídeos. E agora também não tem mais páginas curtidas por essa página. Onde eu encontro isso aí? Repare que aqui em cima tem essa opção aqui, ó. Fede de páginas. Está vendo só? É aqui, é aqui que você vai encontrar. Quando você clicar, veja só. Aqui vai aparecer o fédio de páginas que sua página curtiu. Veja aqui. Inclusive as postagens das páginas que você curtiu. Olha só. E aqui ao lado aparecem páginas curtidas por essa página. Aqui estão todas, ó. Está vendo? E você clicando aqui nessa seta, você vai encontrar todas. Aqui, ó. A lista completa de todas as páginas que sua fanpage curtiu. Pessoal, muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo.